Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Oi, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal! E hoje, mais uma brincadeira com potinhos de gelecas coloridas! E vejam só quantos personagens divertidos vieram brincar com a gente! Vamos começar com o potinho do Cascão! E esse não é qualquer Cascão! É o Cascão Toy, que está com o potinho de geleca lilás! Esse Cascão Toy é muito bonitinho, não é, amiguinhos? O único problema é que ele não gosta de tomar banho! E banho é necessário para ficar limpinho e cheirosinho! Vamos ver o que ele preparou no potinho de geleca lilás! E nós encontramos a Skye, da Patrulha Canina! Que cadelinha mais fofa! E nessa miniatura, ela está com roupinha de super-herói, toda rosinha! Amei, turminha! Pá, 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 pá! Ué, vocês ouviram isso, turminha? É a Galinha Pintadinha Mini! Ela quer que eu mostre a vocês o que ela escondeu dentro do potinho de geleca azul! Então, vamos conferir! Que galinha mais bonitinha, amiguinhos! Eu adoro a Galinha Pintadinha Mini! Vamos ver o que tem aqui dentro! O que é isso, turminha? Uau! É um chaveirinho? É sim! Um chaveirinho de hambúrguer! Uau! É um squish! Nossa! É muito gostoso de apertar! Amei essa surpresa! E o irmãozinho da Peppa, o que ele preparou no potinho de geleca vermelha? Vamos ver? O George está segurando seu brinquedo favorito! O dinossauro! Dinossauro! Rau, 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 rau! E na geleca vermelha, o que vamos encontrar agora? Uau! É um herói do Pigeon Mask! E esse daqui é o menino gato dos heróis de pijama! Adorei! E essa linda turminha do Mickey? O que eles prepararam no potinho de geleca verde? Que foto mais linda! Tem o Mickey, o Pateta e o Pato Donald! Eu amo essa turma! Se você gosta também, já deixa seu like nesse vídeo! E vamos conferir então! Geleca verde! Que maravilhosa! É uma Leo Sisters da LOL Surpresa! E essa se chama Leo Glastronaut! Irmãzinha da Astronauta! Muito fofa! E o Chase? O que será que esse lindo pastor alemão preparou? Vamos ver? Que lindo o Chase! É um cãozinho policial! E a roupinha dele é azul! E agora ele está com um potinho de geleca laranja! Vamos ver o que o Chase trouxe! O Chase preparou uma linda surpresa! É um lindo bebê dos incríveis dois! O Zezé! Também conhecido em inglês como Jack Jack! Adorei! Último potinho! O de geleca rosa! Com a amiguinha Dora Aventureira! A Dora Aventureira gosta de altas aventuras! Ela está com seu amiguinho macaquinho Botas! Estão segurando uma corda! O que será que eles prepararam? E a Dora Aventureira trouxe a sua própria miniatura! Olha que gracinha a sua bonequinha gente! E ela está dando tchau! Tchau! E é isso turminha! Gostaram da brincadeira de hoje? Se gostou, não sai desse vídeo sem clicar no gostei! E comente aqui embaixo dessas surpresas! Qual que você mais gostou? Beijão turma! Até o próximo vídeo! Tchau tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus